ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Susto no rio Amazonas, barco que vinha de Parintins colide com tronco com 250 pessoas a bordo. Suspeitos de participar da tentativa de assalto ao consulado de Honduras são presos. No Parque 10, caixas eletrônicos do Banco do Brasil são alvos de bandidos. Sem acordo, impasse na suframa continua e derrubada de veto da medida provisória dos servidores só deve ser votada no próximo dia 14. E mais, aumenta a procura por lâmpadas de LED que prometem economia de 30% na conta de luz. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 250 pessoas de uma embarcação que vinha de Parintins passaram por um susto na manhã de hoje. O barco colidiu com um tronco de árvore nas proximidades da comunidade Terra Nova no rio Amazonas. A embarcação Coronel Tavares vinha de Parintins e estava com excesso de peso, segundo os tripulantes. Quando a gente saiu de Parintins, não houve a fiscalização da marinha. O barco saiu desregular de lá. E de madrugada houve a denúncia para a marinha mercante. Paramos a Itacoatiara, mas eles não pararam a embarcação. Eles só fiscalizaram ao redor e mandaram a gente seguir a viagem. Sendo que a embarcação estava com redes em local inapropriado, que são as laterais, que são os corredores. A gente tem que ficar no meio da embarcação para poder fazer o peso certo. Foi por volta de 8 horas da manhã que o barco Coronel Tavares colidiu com um tronco de árvore no rio Amazonas. Na embarcação tinha aproximadamente 250 pessoas. A gente percebeu que havia uma movimentação muito estranha com relação ao pessoal que trabalha no barco. A gente correu para verificar o que estava acontecendo. A água estava entrando muito forte. E aí a gente se desesperou e todo mundo começou a colocar o colete. E o comandante do barco percebeu que realmente a gente estava numa situação complicada. O barco chegaria à capital por volta das 10 horas da manhã. Mas devido ao acidente, não prosseguiu viagem. Homens do Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos e Pelotão Fluvial ajudaram no transbordo dos passageiros para outra embarcação de nome Ana Beatriz, que os trouxe para o porto do Robin, no centro de Manaus. Essa turista e seus amigos perderam o voo para Rondônia devido ao atraso. São sete pessoas que perderam o voo, gente. Isso é muito triste, é muito grave numa situação dessa. Porque a gente vem para cá porque a gente gosta do festival, a gente apoia o festival. Mas isso aqui que acontece é uma calamidade. Ainda segundo os passageiros, o barco não tinha colete e salva-vidas suficientes. E estava sem o ecobatímetro, instrumento que determina a profundidade da água e emite sinais sonoros para identificar troncos no meio do rio. Quando a capitania chegou, realmente ela viu que não teria condições de navegação até o porto de Manaus. E fomos... aí a capitania acionou uma embarcação que viria, que estava subindo para Manaus. Em nota, a Marinha do Brasil informou que a embarcação estava regular e fiscalizações foram feitas no barco, que continha colete e salva-vidas para todos os passageiros. Hoje pela manhã, os ônibus pararam por cerca de 40 minutos no terminal da Matriz, no centro de Manaus, o que deixou o trânsito bem complicado no local. Passavam das nove e meia da manhã, quando os motoristas dos ônibus decidiram parar. A paralisação de advertência prejudicou os usuários do transporte coletivo. Muito difícil isso, porque isso é uma falta de respeito com a população. Precisa entrar em greve, deveriam ter falado antecipadamente. Os passageiros foram surpreendidos. Estamos aqui mais de meia hora aguardando, esperando, e até agora nada. Até mesmo alguns motoristas pararam sem saber o motivo. O senhor não sabe qual é o motivo? Não, sei não. O senhor só sabe que está parado como os outros? Só. A paralisação, supostamente, foi um ato da categoria e não teve a participação do sindicato. Eles pedem melhorias salariais. Com o trânsito parado, muitos passageiros decidiram seguir a pé. Vocês vieram andando aonde? A gente veio andando lá perto do T1. Pra cá? Pra cá. Estava tudo parado? Tudo parado. E dois caixas do Banco do Brasil, no Parque 10, foram alvos de bandidos na madrugada de hoje. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Olha, os bandidos entraram na agência ainda de madrugada. O gerente só percebeu que dois dos caixas eletrônicos estavam violados hoje pela manhã, por volta das 8h10, quando acionou a polícia. Ele sentiu um forte cheiro de queimado e verificou que dois dos caixas eletrônicos haviam sofrido uma tentativa de arrombamento, mas nenhum valor foi levado. A delegacia especializada em roubos e furtos já investiga o caso. Eles colocaram banners por cima dos caixas eletrônicos, entraram pela parte de trás do banco, quebrando a parede. Isso aí impediu que as câmaras gravassem a ação dos criminosos. Hoje pela manhã, a agência não funcionou. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Em instantes, dupla que assaltava bairros nobres de Manaus, de carro, é presa. E também foram detidos os suspeitos de participar do assalto ao consulado de Honduras. Os detalhes você confere já já.